Existem alguns sinais na edição ou na ideia do seu vídeo que mostram se ele é bom ou se ele é ruim. Então como aqui no canal tem muita gente que tá começando, ainda é uma criancinha no audiovisual, nada melhor do que aprender com os erros dos outros. Então hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês todos os erros mais grotescos de alguns vídeos que eu já fiz há mais de 12 anos atrás. E sério, tem coisa aqui que, meu Deus, eu não sei se eu vou ter coragem de mostrar. Tem coisa que, na real, eu nem lembro aqui. Mas é claro que vai ter muita dica e muita sacada aqui pra você ganhar tempo. Então, vem comigo. Eu vou começar, então, com talvez o meu vídeo mais antigo. Quando eu comecei, comecei real mesmo. Talvez tenha outros vídeos, mas esse aqui que eu encontrei é o mais antigo que eu fiz. Então vamos lá, vamos assistir. Nossa, eu não sei se eu vou mostrar isso daí. Já deu uma bugada aqui logo no começo, né? Nossa, que que é isso, cara? Esses efeitos aqui, na verdade, eram tal de Particle Illusion. Era um aplicativo desse aqui que eu acho que hoje deve ter como você usar em outros programas, mas, na época que eu utilizei, só tinha ele. E, basicamente, você colocava seu vídeo e aplicava essas partículas. Aqui o bicho pega. Velho, eu queria fazer o efeito de levitação. E aí eu fiz meu irmão levantando aqui, ó, uma cadeira. Olha essa máscara mal feita total. O ângulo tá totalmente errado. Olha a movimentação disso. Ai, cara. Eu lembro que depois, quando eu comecei a fazer esses vídeos, a gente montou como se a gente fosse uma produtora. E aí eu montei uma intro da nossa produtora. Vamos avaliar isso. Na minha cabeça, parece legal. Entertainment Company. Meu Deus do céu, cara. E tinha até o símbolo de... O símbolo de registrado. Não tá tão ruim quanto eu imaginava, vai. Esse aqui eu montei pra algum restaurante de algum lugar, ó. Primeiro, escolha a sua massa. E aí vem essas massas, tudo... É, né? Mais ou menos. Nossa, eu fiz aqui uma animação de molho subindo, ó. Ah, esse aqui é da hora demais. Era uma mulher que ia fazer aniversário, 40 anos. E ela pediu pra eu fazer um tipo o Save the Date dela. É, eu fiz a... Mas eu lembro que ela tinha pedido um negócio que fosse palitinho mesmo. Mas o que é isso? O duro que eu fiz até o reflexo ali não ficou tão ruim. Boca pra frente, tá ruim. Yeah! Ó, tá bem feito até, velho. É, aqui a gente... Nossa, que doa, né? Nossa, tá pegando na parede o resto ali, ó. E o mais louco é que fica um som de ventilador aqui. Na verdade, um secador de cabelo que eu tava usando pra mexer no cabelo dele. E o eixo também todo errado. Ele tá apontando pra direita e ela também tá apontando pra direita. Então, ninguém tá lutando um com o outro. Na real, tá todo errado esse vídeo. Aí, nessa mesma época, eu fiz também o meu primeiro filme de inglês, né? Na minha escola tinha uma competição entre as salas, né? Entre a galera. E aí, o filme era sobre viagem no tempo. Vamos ver esse comecinho. Esse raiozinho aqui no fundo, esses negócios voando, eu devo ter usado lá naquele Particle Illusion também. E eu provavelmente peguei esse relógio com fundo verde, retirei ele, fiz uma animação. Mas, né? E aí, a letra cai no final. Nossa. Obviamente, a gente não vai avaliar aqui o inglês dessas crianças que não sabiam falar absolutamente nada. Então, essa parte não está em avaliação. Por que que eu tô apertando a tecla no Google Earth? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, ele é muito bravo. Basicamente, eu falo que eu liberei um vírus no mundo, que vai destruir o mundo e... Nossa. E aí, os moleques ficam desesperados. E aí, aqui a gente tem uma cena icônica com Kinect em cima de uma mesinha. Só que a gente colocou um TNT no fundo. E esse TNT era pra ter um fundo de, né? Cenário de cientista, um laboratório. Eu tentei remover o fundo e, pelo visto, eu larguei mão e deixei escuro assim. Falei, é assim que vai. Tô malquíssimo. Eles são sugados para dentro do computador. Eu tive um trabalho de tirar, de deixar eles azul, ó. Tipo, como se a luz do monitor estivesse pegando. Eles estão dentro do computador. Tá até que bem recortadinho aqui. É. Até aqui, né? Porque aqui eu cortei o braço dele e tava nem aí. Isso aqui podia ter sido salvo com rotoscopia. Inclusive, o software de edição Movavi, eu acho que é um dos melhores hoje em dia pra remover uma pessoa automaticamente. Ele faz um trabalho poderoso. Poderoso mesmo. Eu fiz um teste esses dias. Ele remove a pessoa completamente, mesmo que não esteja com o Chroma Key. Ela pode estar em qualquer fundo. Ele remove direitinho. A inteligência artificial desse software é muito, muito boa. Então, se você não conhece o Movavi, vale a pena você fazer um teste por 7 dias, totalmente gratuito. Você pode usar numa boa. E aí, se você curtir, você faz a compra depois. Eu, particularmente, achei um dos softwares mais artísticos que tem atualmente. Ele tá cheio de transições, efeitos muito diferentes. Então, como eu falei, vale a pena você fazer o teste que eu tenho certeza que você vai curtir. E por que que eu estou com uma pulseira do Bob Marley? It's this love, it's this love, it's this love Basicamente, eles tinham que entrar nesse atalho do Word, não sei por qual razão, pra eles conseguirem viajar no tempo e conseguir sair do computador. Só é quem é que faz uma Orkut, a conta. Então, eu posso entrar no meu Orkut. Olha o nível de velhice, cara. Coloquei um rockzão pesado. Ele andou pra câmera pra ver se ele não ia sair, ó. E aqui eu tô só falando de coisa ruim, mas aqui tem uma sacada muito boa que a gente teve. Que este personagem do Oberdun, ele usava um boné preto no começo da história aqui, ó. Um boné. Só que, na semana lá, depois que a gente já tinha gravado algumas cenas, ele perdeu esse boné. E aí, eu tinha um outro boné preto, que não tem o desenho aqui, ó. Se você reparar. E aí, pra gente não mostrar isso, na hora que ele cai aqui no túnel aqui do tempo, eu falei pra ele meter a mão no boné como se ele tivesse derrubado, ó. Nem tudo é tão ruim assim. E aí, eles viajaram no tempo e chegaram... Olha o nível do dinossauro lá no fundo. Desgraça! Por algum motivo, eu inventei de fazer uma laranja que falava. Na época, tinha um canal que bombava muito com isso. Ei, Apple! Apple! Ei! Mas olha este recorte no olho. Olha a coloração desse negócio. Você deve morrer! Ai, eu não coloquei ali o resto do olho e da cara e da boca ali, ó. Ficou os pontos só na cara da laranja. Eu não tava nem aí. Eu deixei assim, velho. Meu Deus! No final, eu era o vilão. Na verdade, eu planejei tudo. Eu que era o vírus. E aí, aqui, ó, bem do lado, se você encontra... Tá vendo que tem uma pasta chamada Kingdom? Se você olhar aqui pro lado, ó, tem um pedido de like pra você deixar aí o seu like, o seu gostei, que vai ajudar muito pro canal continuar trazendo mais vídeos pra vocês e vocês aprenderem com os meus erros também. E eu tenho certeza que vocês estão aprendendo com os meus erros, vendo muita coisa que você não faria ou que você faria. e dizer, eu tô falando mal e às vezes você acha que tá legal. Mas isso aqui não é legal. Não é legal. Não. Era um aplicativo que você meio que destruía a sua tela de... Sua área de trabalho. E aí eu gravei a tela... A área de trabalho sendo destruída e coloquei no fundo verde como se eu estivesse destruindo o sistema do mundo. Não! E essas brigas na mão, assim, ó, um pegando e segurando o outro. Que que é isso, cara? Nossa! Bom, galera, com isso a gente finaliza esse vídeo. Se você aprendeu, se você deu risada, se você achou bom pra você ou não achou, você acha que tudo aqui que eu tô falando tá perfeito, você tá muito louco. Mas eu tenho certeza que muita gente vai ver isso aqui, vai aprender. Se você quiser que eu traga mais vídeos antigos de quando eu comecei, deixa aí também o seu comentário. E além disso, tem esse vídeo aqui, ó, que eu vou te indicar pra continuar assistindo um pouco mais da gente e também essa playlist que tá em algum lugar onde tem tudo pra você não fazer como eu fazia.